E agora a parte amarela do cenário começa a cair, e agora o Vitor quase morre com a sua inabilidade, sua incapacidade, nesse momento o Brasil acompanha essa gameplay maravilhosa de dois inergúminos, na gameplay maravilhosa que está acontecendo entre o Ogro e o Vitor, e em algum momento é isso, boa, o Vitor conseguiu fazer a jogatina de saboada, jogou para um lado, jogou para o outro, o rapaz ali que segurou o outro, dá uma segurança aí, opa, quase, faltou pouco, e agora o Brasil acompanha esse duelo. Será que essa plataforma vai cair, Tomé? O que é que você acha, meu amigo Tomé? Meu amigo Merencio? Eu acho que vai cair, Vitor. O que é que era o amor firmado? É, vai cair. E agora, galera, vai pulando, vai chegando o momento final, onde tudo vai dar errado! Vai, time! Ainda bem que você não apostou nada, velho, porque se você tivesse apostado, eu estaria pagando. O que é que você tivesse apostado, eu estaria pagando, 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 eu